Olá família, tudo bem com vocês? Espero que sim, trazer mais um vídeo aqui para o canal da Boa Família, o vídeo de hoje vai ser sobre trazer aqui para vocês, eu comprei uma coisa para mim, eu comprei também sobre, outra vez que eu vou falar para vocês, quem for novo ou nova, seja bem-vindo, que o Senhor Jesus vem abençoar cada um de vocês, tá bom família? E não esqueça de deixar seu like e de se inscrever, tá bom? Ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, tá gente? E gente, o vídeo de hoje que eu trouxe aqui para vocês, vai mostrar para vocês uma coisa que eu comprei que eu estava precisando muito, sabe? Duas coisas que eu trouxe, uma sobre a minha saúde e uma coisa sobre, e outra coisa que eu comprei que eu estava precisando muito, 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 sabe? Que a que eu tenho aqui não está mais nem esquentando nada, que eu vou falar para você na garrafa, sabe? Gente, eu estou com essa camisa de frio aqui, ó, porque aqui em Senatocane está fazendo frio, gente, frio, já é 3, 3, deixa eu ver aqui que hora é, ó, já é 3 e 45 da tarde, ainda está fazendo frio ainda, tá gelado, tá gente? Aí eu tenho que fechar isso aqui por causa do frio, e está fazendo frio demais, tá? E mostrar para vocês, gente, que eu comprei, ó, uma garrafa de café, gente, está vendo aí a ansiedade, você vai ver, e ela já vem com aquele negocinho que bota o filtro dentro para coar o café, não tem o coador de papel, descartável, então, ela vem dentro, aí eu vou abrir para vocês verem, tá bom, gente? E a outra, gente, a outra coisa que eu vim falar para vocês, a minha minha tracionista mandou a mensagem para mim, sabe? Marcando o retorno comigo, eu peguei frio hoje e tive o retorno com ela, aí já vim até a gente falar para vocês, vou mostrar aqui a garrafa e coloco para vocês, tá bom? Eita, Jesus! Abrei! Aqui, gente, deixa eu abaixar para vocês verem, aqui, ó, aqui, gente, eu comprei ela na vez para o dia da manhã, e agora que eu vim mostrar para vocês, por quê? Aqui, ó, por que que eu vim mostrar para vocês ter que correr, gente? Aqui, ó, gente, linda, 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 e ela vem com o coadorzinho, o filtro, ó, do mesmo jeitinho que eu queria, sabe, gente? Eu estava querendo comprar tanto essa garrafa, essa garrafa aqui, ó, e está na promoção, gente, só atrás de vocês verem, sabe por que ela estava, família? É, deixa eu ajeitar aqui, ó, ela estava de 50 reais e eu comprei pela metade do preço, anota, eu perdi, gente, anota, comprei na festa, anota, a minha irmã comprou um e eu comprei a outra, ela foi, ela estava de 50 reais e ela estava de 27, ela estava de 27 reais, 27 reais, foi ela metade do preço, 27 reais e umas quebradinhas, gente, a linha dela é vermelha, sabe, porque aqui ela está aparecendo em outra cor, sabe, é vermelha ela, ó, como ela é bonita, gente, sabe, e eu não usei ela ainda, não usei, gente, só para mostrar para vocês, esperando se eu vou gravar um vídeo para trazer aqui para o pessoal, mostrando em minha casa que eu comprei, gente, ó, gente, aqui, ó, aqui, ó, gente, tá vendo? Fica certinho, já que eu comprar, e a partir de hoje eu vou usar ela, sabe, amanhã eu vou já usar ela, de manhã cedo, aí eu vou passar um cafezinho nela, né, vou estranhar ela amanhã e o papel dela está aqui dentro, tá vendo, ó, o papel está dentro dela, sabe, gente, e aí eu gostei, gente, essa garrafa aqui é muito boa, sabe, e mesmo já tinha que eu queria preta com vermelho, eu não queria outra cor, sabe, separada, aí tinha rosa, tinha rosa com branco, sabe, porque eu não gosto de rosa, não, gente, rosa para mim, é, não estou acreditando, não, mas falar que eu falo para vocês, rosa para mim fica para, assim, cada um tem seu gosto, né, mas, assim, no meu caso, assim, eu acho que rosa combina mais, é para aquelas mocinhas, sabe, aquelas pessoas jovens, não, não gosto de um, desculpa, gente, ia falar isso, mas sabe por que eu não gosto muito de rosa, não, minha cor preferida é vermelho, eu e a minha irmã, que gostamos da mesma cor, sabe, vermelho, preto, preto e branco, sabe, que nós gostamos aqui, ó, a caixa dela, gente, a marca dela é essa aqui, ó, dá de vocês ver, né, essa marca dela aí, ó, tá vendo, e ela é boa, tá aqui, a marca dela aqui, ó, a marca dela, então, gente, aí, é aí, gente, eu vou mostrar aqui para vocês o restante que ela me deu, gente, a minha, a minha pediatra, sabe, e ela passou isso aqui para mim, esse papel aqui da anotação, isso aqui que ela passou, ó, dias, dia da semana, esse aqui, ó, está de vocês ver, aí ela falou que cada quadrinho desse cinza aqui é para me marcar o dia que eu for fazer exercício e caminhada, e esse aqui, bons, bons hábitos, bons hábitos, esse aqui é o dia que eu, que eu fizer, que eu tomar, é, minhas refeições, né, que eu estou indo tudo bem, e aqui, hidratação, é a água que é para mim tomar, sabe, o que é água que é para mim tomar, e ir marcando o X, sabe, que, o jeito que eu falei para ela, que o máximo que eu tomo no dia, gente, é três litros d'água, e assim, não for mais, uns três litros d'água por dia, eu sou muito boa de água, eu gosto de água, sabe, atividade física, atividade física, essa daqui, gente, ó, que ela falou que é para marcar aqui, cada quadrinho desse que eu fizer, ó, sabe, caminhada e tudo, e saúde intestinal, é, às vezes, que eu for no banheiro, mas eu falei para ela que eu sou ótima para ir no banheiro, não tem problema nenhum, não tem problema de ressecamento, e aqui, gente, que ela marcou, é a, cadê, aqui que ela marcou aqui, ó, aqui é o retorno dia 22 do 6, e aqui, do 6, ó, 11 horas do dia, que é o meu peso que eu já tô, família, aqui, ó, vocês estão vendo, 67 quilos que eu tô, 67 quilos que eu tô, ela me deu os parabéns, que eu tô de parabéns, que eu perdi 10 quilos dentro desse tempo todo, sabe, dentro desse tempo todo, e ela falou, sabe o que, família, ela me liberou, eu não sei, eu falei para ela, que ela, ela liberou para eu comer o arroz, botar com o meu arroz, o arroz integral, que é para eu comer, sabe, duas colherzinhas no almoço, duas colherzinhas no almoço, e uma conchinha de feijão, daquelas conchas, uma conchinha de feijão e salada, primeiramente, sempre eu como a salada, depois que eu vou comer o almoço mesmo, sabe, duas colherzinhas de arroz daquela, e eu até falei para ela, doutora, eu já, eu como arroz, eu sinto muita dor de cabeça, quando eu como, muita dor de cabeça, também, quando eu como arroz, eu tô aqui me vendo dor de cabeça, porque eu comi o arroz ontem, carboidrato do Daniel, ou arroz integral do Daniel, eu comi um pouquinho, que a Dona Márcia fez uma feijoada, eu sei que vocês viram meus histórias, eu posto também na história, a Dona Márcia fez uma feijoada deliciosa, eu peguei, fui lá e comi, e tô com, me vendo dor de cabeça, e eu, realmente, família, eu tô com minha cabeça doente, sabe, você comece que eu tô doendo, aí ela, pois é, pois não pode tirar tudo, tudo uma vez, e isso foi porque você tirou tudo de uma vez, eu passei para você comer o arroz integral, e você pega e tira tudo, pois é, doutora, eu peguei e tirei tudo mesmo, não vou mentir, pois é, não pode tirar tudo de uma vez, tem que tirar na os porcos, e agora você vai voltar a comer duas colherzinhas de arroz, só duas colherzinhas de arroz no almoço, e na janta você vai comer salada, bastante salada, e a carne cozida, ou frita no azeite, ou na banho de porco, quer mais saudável, sabe, aí, senhora, e aí, gente, e eu vou, eu não sei, aí eu vou, querendo ou não, eu vou ter que voltar a comer arroz, porque hoje eu comi, mas só porque eu não tô me sentindo bem, eu comi o arroz integral, o arroz integral, foi o normal, eu botei duas colherzinhas de arroz, duas colherzinhas só que eu botei, duas colherzinhas que a gente come, gente, não é da concha grande não, tá, que eu vou voltar a comer, mas eu tô com a minha cabeça que me envendidou, gente, vai ser difícil me acostumar com o arroz, não, mas é porque ela falou que é pra mim comer, de agora em diante, só duas colherzinhas, sabe, eu almocei hoje arroz, amanhã eu tô no almoço, sabe, não vou ter que comprar o arroz integral, que não pode tirar o arroz de uma vez, né, eu vou comprar o arroz integral amanhã, pra mim, amanhã eu sábado, não sei, e o almoço mesmo lá na casa da dona Márcia, sabe, todo o almoço lá, que eu cozinho pra ela, sabe, aí eu vou, eu como lá do Daniel, e quando for sábado eu compro o arroz pra mim fazer no final de semana, né, sabe, aí no final de semana eu já como mesmo lá na casa da dona Márcia, então, gente, e aí isso aqui, gente, esse papelzinho aqui, todas as anotações, gente, a minha dieta, e ela falou, família, que a nossa meta, a minha meta na Radela, no mês que vem, eu tá com 62 quilos, eu vou conseguir, se eu conseguir perder 10 quilos nesse tempo todo, 10 quilos nas gramas minhas, nesse tempo todo, eu vou conseguir chegar aos 62 quilos até o mês que vem, porque no mês que vem ela já vai me passar, porque ela falou que quando, como na minha idade, que ela já tem 50 anos, então, ela, a gente vai emagrecer, minha pele vai ficando mole, né, mole, então, ela falou que no mês que vem já vai me passar pra me fazer, fazer exercício pra ganhar massa muscular e vai me passar outra dieta pra me fazer, mas é comendo, sabe, me alimentando bem, me alimentar com coisas saudáveis, sabe, fazer exercício pra mim ganhar massa muscular, pra mim não ficar com a pele murcha, meu rosto tá comprido, não sei se você ainda deve perceber, meu rosto tá comprido, assim, ó, que a Lucia também falou, meu rosto tá um pouco comprido, sabe, e eu mesmo tô achando, gente, minhas calças, eu ando, gente, na rua, é segurando minha calça assim, ó, segurando minha calça pra dizer, porque tá caindo, gente, minhas roupas, tudo tá caindo, o meu vestido que não me servia, tudo tá servindo, gente, depois eu vou, eu não gravo um vídeo pra vocês, eu experimentando as roupas que não serviam pra mim, e agora tá servindo, porque eu tenho vergonha, sabe, eu não gosto dessas coisas, gente, eu não gosto, sabe, cada um tem seu sistema, eu não gosto dessas coisas, gente, eu gosto, mas eu sou muito discreta, sabe, eu não gosto dessas coisas não, é pra família, e eu espero que você venha a gostar desse vídeo, tá, família, com o Senhor Jesus e abençoar cada um de vocês, o meu vídeo de hoje foi esse, tá, com a minha garrafa, apresentando a minha garrafa pra vocês, que eu tudo queria, tá, e o meu, e o meu retorno com a minha, com a minha pediatra, tá bom, e o vídeo de hoje foi esse, família, tá, tá bom, É isso aí, família, e aí, família, espero que você venha a gostar mesmo desse vídeo, família, família, uma coisa que eu tenho pra você, pra falar pra você, gente, assista o vídeo das, quando você for assistir os vídeos das pessoas, assiste todo, não pula o vídeo, vocês ficam perguntando por que a gente sabe que você ainda assiste todo, porque ela fala que as pessoas ficou 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 6 minutos, não fica o vídeo todo, daí, quando acabar, e tem muita gente reclamando, ah, mas fulano não fica nos vídeos, a gente nem é todo, não assiste os nossos vídeos, eu não vou assistir um vídeo, eu assisto todo, tem vídeo aí que é grande, que só quer 23, é 30, é 40 minutos, e eu boto assim na janela e tô fazendo minhas coisas, e o vídeo fica lá rodando, e o raçaipal, assim, do vídeo, eu vou lá e comento, por mais que eu não sei comentar direto, mas eu comento, gente, e eu vou falar pra vocês, tem muita gente que tá desistindo do canal por causa disso, tal, que nem a minha amiga, a Damiana, ela desistiu do canal dela, gente, por causa disso, porque as pessoas iam lá nos vídeos dela, pulavam, assistiam os vídeos dela e ela tava perdendo, acho que deve ter sido por causa disso que ela desistiu, mas só porque, gente, vocês não sabem o trabalho que um vídeo dá pra gente gravar, a gente grava, vocês pensam que é fácil, é fácil gravar, o negócio é na hora de editar, na hora de colocar a música, porque já teve vários vídeos, o meu com o YouTube manda mensagem pra mim dizendo que tá com direitos etorais, eu vou lá e removo a música, Max, passa pra fora, passa pra fora, pode ser o Max aqui, gente, e eu pego, vou lá e removo a música, gente, dizendo que vocês não sabem o trabalho que dá gravar, gravar, não é tão engravar, é editar um vídeo e postar lá e depois o YouTube manda mensagem pra gente dizendo que tá com direitos etorais, aí eu pego, vou lá e removo a música, se tivesse o trabalho que dá pra isso, vocês valorizavam o nosso trabalho, assistiam os nossos vídeos todinho, vocês não sabem o trabalho que dá, sabe, gente, ainda fazer capa, a capa eu pago pra amiga minha pra fazer pra mim, a Mônica, eu pago pra ela fazer a capa, porque eu não dou conta de fazer a capa ainda, mas eu vou dar conta, eu vou aprender, gente, é muito difícil, tem vezes que o vídeo já sai errado ainda, eu vou lá e começo de novo, gravo de novo, cortando zoada, sabe, é tanta coisa, gente, dá trabalho demais, então valorize mais o nosso trabalho, gente, não é só o meu, mas da minhas amigas que tá aqui no canal também, sabe, da minhas amigas tudinho, de todo mundo, não é só da minha amigas, de todo mundo que você for assistir, respeite o trabalho da gente, tá, respeite o nosso trabalho, porque é muito bom, é muito gratificante a gente estar trazendo aqui, eu mesmo gosto de estar trazendo vídeo pra você, se fosse eu, hoje eu nem tava gravando pra você, tanto frio que tá fazendo aqui, se fosse eu, eu não tava nem gravando, eu não vou gravar hoje pra amanhã, não é pra sexta-feira, não, eu vou ficar bem aqui deitada no meu sofá, mas não, gente, eu tô com o maior prazer gravando aqui pra vocês, então, gente, um beijo no coração, fica com Deus e fica com Deus até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo no coração, fica com Deus que o Senhor já se abençoa cada um de vocês, tchau, até o próximo vídeo.